E aí galera, como estão todos preparados para mais um vídeo aqui no MJ Fan Fórum YouTube? Mas é claro, na verdade, eu sou o Daniel Jackson, se você não me conhece, sabe que está tudo bem. Se não, já deixa o seu like aí e se inscreve nesse canal, porque é sempre a respeito do maior astro de todos os tempos, Michael Jackson. Se você tem Instagram e Twitter, já me segue lá pra gente ficar com mais contato aí, pra não ficar só aqui no YouTube em nossa interação, tá ok? E também confere os outros vídeos do canal que vão aparecer aqui do lado nos relacionados, que tem bastante coisa bacana aqui, bastante conhecimento sobre o Michael Jackson, pra você ficar por dentro de várias informações, certo? Bom, eu estreiei essa série Dan Indica, a galera gostou bastante. O primeiro está aqui em cima e você pode clicar. E pra hoje, eu separei três documentários essenciais sobre o Michael Jackson. E você vai encontrar os links na descrição aí pra você baixar todos e assistir Legendados, tá ok? Bom, e sem mais delongas, na verdade, eu não gosto de editar muito esse tipo de vídeo, eu falo o primeiro deles, que é o meu favorito e o pessoal do WhatsApp já sabe muito bem, que é A Vida de um Ícone, né? Que saiu lá em 2011. Pra você que tem dúvidas a respeito da carreira do Michael Jackson, mas também sobre a vida dele, e que é um material oficial, que fala muito bem dele, mostra tudo direitinho, tem depoimentos dos familiares, filmagens também licenciadas. Você tem que assistir esse documentário e também recomendá-lo para amigos, familiares, enfim, que tem aquela concepção errada, que é bem comum, né, da galera ter, sobre o Michael, certo? Explica bastante coisa lá e esse é recomendadíssimo aqui no Dan Indica, certo? É um dos meus favoritos, se não o mais favorito de todos. Bom, e pra quem já é fã, né, e quer conhecer mais sobre a carreira do Michael, né, como também algumas curiosidades e tal de modo oficial, em 2012, a gente sabe que saiu o Bad 25, que comemorava os 25 anos do álbum Bad, que saiu lá em 87, certo? Dirigido pelo Spike Lee, um dos mais renomados diretores aí que se tem, que também havia trabalhado com o Michael em vida, né, dirigindo os videoclitos de They Don't Care About Us. Bad 25 é um excelente trabalho, é magnífico, tem filmagens e informações inéditas sobre o Michael, né, e eles fazem uma análise faixa a faixa do álbum Bad, desde Bad a Leave Me Alone, e isso tudo sendo bem ilustrado, bem representado ali por imagens, por depoimentos, por informações, pelos diretores, pelos colaboradores, pelos produtores, enfim, todo mundo tá ali, é um excelente documentário, esse você não pode perder por nada, viu, porque quando você começa a assistir você não para, é excelente. Pois é, galera, e o último aqui que eu recomendo segue a mesma linha do Bad 25, que é o Off The Wall, né, que na verdade se chama Michael Jackson's Journey from Montown to Off The Wall, a jornada de Michael Jackson desde a Montown até a Off The Wall, ou seja, o próprio nome já diz, né, como ele evoluiu ali desde a Montown, quando ele ainda era criança e tal, ainda no Jackson 5, depois ele saiu e foi pro The Jacksons, e acabou gravando o primeiro álbum solo na fase adulta em 79, o Off The Wall, um dos álbuns mais renomados de todos os tempos. Dirigido também pelo Spike Lee, né, que deseja até fazer uma trilogia, ele pretende encerrar ali essa trilogia com o álbum Thriller, é claro. A meu ver, esse documentário não é tão legal quanto o Bad 25, até porque não trazem tantas imagens novas sobre o Michael, né, também é claro por conta da época, né, era uma época mais antiga, mais difícil de se ter conteúdos audiovisuais assim, né, mas ainda assim é um excelente trabalho, com informações também faixa a faixa do álbum Off The Wall, magníficas como sempre, com relatos ali do Steve Wonder, que tá envolvido ali na composição de uma das faixas, de artistas atuais também, assim como no Bad 25, também tem a galera ali contando o envolvimento deles com o Michael Jackson nos dias de hoje, enfim, é excelente, vale muito a pena você assistir, pra você ficar também mais informado, não só sobre o Michael Jackson, mas sobre um dos álbuns mais renomados de todos os tempos, Ditador de Moda, Ditador de Regras, né, que foi o Off The Wall. E é isso, galera, eu selecionei esses três até porque eu não achei outros dois que eu goste tanto a ponto de indicar a vocês, certo? Então eu indico esses três que eu acho que são essenciais, redondinhos, oficiais pra vocês. Então é isso, galera, esse foi mais um da Indica Parte 2, com os três documentários oficiais e essenciais para fãs de Michael Jackson, tá certo? O que você quer ver eu indicando na parte 3, hein? Comenta aí embaixo, sejam shows, sejam álbuns, sejam músicas, sejam músicas de outros artistas, por que não, enfim. Comentem aí embaixo o que vocês querem que eu me indique, e assim como no Tudo Sobre, o comentário que tiver mais likes, é o que eu vou fazer da próxima, tá ok? Então aproveitem aí a área de comentários, quero ver a galera comentando, interagindo entre vocês, tá ok? Então é isso, galera, espero que vocês baixem, se os documentários assistam, se ainda não assistiram, a gente se vê no próximo vídeo, tá ok? Eu sou o Daniel Jackson, fui!